Chega Niko, chega! Chega Niko, chega! Chega Niko, chega! Chega Niko! Chega! Chega Niko! Olha aí, ele tá ali ó Ele tá querendo vir pra cá, pra onde tá ela? Chega Niko, chega! Chega Niko! Chega Niko, chega! Olha aí! Aí teve uma amiga aí do canal aí que queria ver os... Os puff aí que não tava vendo, olha aí ó Agora vai dar pra ver Aqui ó Eles... Eles tava lá dentro, eles ficam soltos na casa, em cima da gaiola lá Eles ficam em cima da gaiola, pessoal No porreirozinho Aí a gente vem pra cá, pra sala E apaga a luz lá de dentro E acenda aqui a da sala E fica aqui E eles não ficam lá Eles saem voando e vêm pra onde a gente tá aqui Eles vêm bater onde a gente tá aqui Olha aí, ele quer subir aqui ó Chega Niko, chega! Chega Niko, chega! Aí eles ficam querendo tá onde a gente tá, pessoal Tá aqui na sala aqui ó Olha aí ó Meu menino Meu... É Lucas Game Lucas Jogos tá ali ó Transmitindo a live dele Ao vivo ali ó Então o Niko tá aí, a Dory aqui ó Chega Niko, chega! Chega pra o pessoal ver tu subindo aqui no pé, chega! Chega Niko Chega! Chega Niko Vai Dory, pra aqui vai! Vem pra aqui, pra Niko vir! Vai Dory! Eles ainda tão se acostumando, pessoal Ainda tão muito manso no... Na casa aqui ainda Eles são arisco Eles viviam dentro da gaiola Aí o outro casal que a gente tinha aqui Um acabou escapando E eu não consegui pegar ele de volta Né? As pessoas que pegaram aí Já esconderam ele E não consegui pegar, ver mais E a outra ficou triste, né? Porque o casal sumiu, ficou triste Adoeceu e morreu Aí eu comprei esse outro casal Agora eu tô acostumando eles aqui Pra ver se eles... Vai! Chega Niko, chega! Chega Niko! Chega Niko, chega! Vai aqui ó Chega Niko, chega! Chega Niko, chega mais! Chega aqui Caralho, rapaz, tá muito bonito Chega Niko! Chega Niko! Chega Niko! Chega Niko! Chega Niko! oi é não tô falando que ele vim essa família quer vir não é chega ele chega vai dar uma velha vai chega ele chega 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 ele vai vai apontar ele vai 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 as vezes eu cheguei aqui pessoal com o pé aqui ó ele sobe e vem para aqui apontar ela então pessoal o vídeo era isso para não ficar muito grande né agradeço a atenção de todos vocês sei que não é inscrito no canal se inscreva deixe seu joinha sei que já é inscrito obrigado fiquem todos com Deus